Vamos lá, minha gente. Agora nós vamos falar, viu, Marister, de mais um projeto do bem da grande Florianópolis. Mas primeiro, eu quero falar pra você que a partir de agora, nós aqui do SBT Meio Dia vamos fazer o quê? Nós vamos adotar uma causa por mês. Uma instituição, uma ONG, um grupo de amigos que faz, de alguma forma, o bem para outras pessoas. Nós vamos escolher, e você de casa, que tem aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade, alguém que trabalha com voluntariado, que precisa de ajuda, de doações, manda pra cá a sugestão, porque nós vamos adotar uma instituição dessa por mês pra divulgar aqui no SBT Meio Dia, pra dar vitrine mesmo pra essas pessoas que fazem o bem, viu, Marister? Isso mesmo. Tem esses grupos de artesãs, Fernando, muitas vezes também conseguem criar mantas agora pro inverno, tem algumas outras coisas também que elas criam, que dá pra ajudar muita gente nessa época. Entre em contato aqui com a nossa equipe, anota o número do nosso WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela embaixo, e vai mandando, porque a nossa equipe tá recolhendo isso. Como o Fernando disse, um por mês a gente vai adotar, comprar essa causa aí, né, Fernando? Assim como a gente já fez com a ONG Gente Amiga, do Maciço do Morro da Cruz, assim como a gente já fez com a Escola do Frei Damião, em Palhoça, agora nós vamos fazer o quê? Todo mês vamos colocar aqui no SBT Meio Dia uma ONG, um grupo de amigos, uma instituição que faz o bem, seja pra pessoas, pra idosos, pra crianças, para pacientes dos hospitais, animais, enfim. Queremos ajudar você, contribuir também com o seu voluntariado. E hoje a gente começa com uma ONG da Grande Florianópolis, ela fica em São José, que atende centenas de crianças com atividades gratuitas. Isso mesmo, gente. O projeto existe há mais ou menos 40 anos, mas é claro que precisa da ajuda de todos nós. Vinde a Minhas Criancinhas! Vamos acompanhar. Essa fofura toda é do projeto Vinde a Min, uma ONG que atende famílias carentes há mais de 40 anos em São José. Me diz uma coisa, você gosta de vir pra cá? O que você mais gosta aqui? Vim decorar a sala. Por quê? Porque daí a gente faz muita bagunça. Bagunça? Tu é bagunceira? Uhum. Assumida? Além de creche para os menores, são oferecidas muitas outras atividades, desde o esporte a trabalhos específicos em salas de aula. Atividades também para trabalhar aí a questão da coordenação motora dos pequenininhos. Todo mundo em atividade por aqui. Ah, e olha lá. Professora, por que é importante esse tipo de atividade que está se fazendo aqui? Porque a gente estimula através dessa atividade, a coordenação motora das crianças, o cognitivo, através da musicalização, além de auxiliá-las também na oralidade. Elas vão desenvolvendo as palavras, vão desenvolvendo também o trabalho com o corpo e a criatividade. A Alexandra, que está aqui comigo, ela é mãe de uma das meninas que frequentam aqui o projeto. Queria que você falasse um pouquinho para mim, qual que é a importância para ti, né? De as pessoas ajudarem, de as pessoas fazerem manter esse tipo de projeto. Meu Deus, a minha filha fica aqui praticamente o dia inteiro, né? Eu vejo ela só de noite, então aqui é a segunda família dela, né? Meu Deus, então ela come bem, ela se diverte, todo dia tem uma novidade diferente. As pessoas aqui acolhem de uma maneira incrível. O projeto se mantém com doações, apoio de empresas e de pessoas que se dispõem a ajudar. Olha só, gente, aqui comigo uma das pecinhas fundamentais que fazem funcionar todo esse projeto e divulgam esse projeto, sabe por quê? O James, ele cuida da parte de audiovisual, de divulgação aqui da casa. Por quê? Olha, porque é uma satisfação pessoal e também de ajudar, né? Eu vim aqui por acaso fazer um vídeo por acaso. Eu fui contratar para fazer um vídeo quando a creche estava fazendo 15 anos, profissionalmente. E de lá para cá fazem 25 anos que virei voluntário, então... O projeto é antigo, tá de pé, mas precisa de ajuda. A gente precisa de engenheiros voluntários, agrônomos, professora de dança, professora de música, inglês, né? Às vezes aquela pessoa que está fazendo um cursinho de inglês, sabe? Quero treinar o meu inglês, mas ela pode aqui ensinar para as crianças o básico, né? Coisas que as crianças nem teriam acesso. Então a gente pede, sim, que cada um com seus dons venha contribuir para esse trabalho. Um trabalho de formiguinha que qualquer um pode ajudar. Muita gente nem sabe que existe, mas o dia do voluntário está chegando e é dia 28 de agosto. E é justamente isso que esse lugar precisa. De voluntários, de gente que ajude, de doações, de gente que abrace a causa. E justamente para reforçar esse pedido, o pessoal está aqui, ó. Fizeram uma apresentação especial para isso. Fofos, muito bom, hein? Ana Vaz contando para a gente a história dessa ONG, que a partir de agora nós vamos abraçar. Ao longo deste mês vamos divulgar o trabalho desses voluntários, pedir a sua contribuição. Olha só, quem quiser ajudar, de alguma forma, abraçar essa causa também, é só entrar em contato com o pessoal da ONG pelo número 3357-9400. Pode ir até o local conhecer também o projeto, abraçar as crianças, ajude como quiser essas fofurinhas aí, ó. A partir de agora nós vamos abraçar essa causa ao longo de todo o mês de agosto. Vamos divulgar o trabalho que é feito por lá. E você que é empresário, você que já está numa condição financeira mais favorável, ou que tem muito amor nesse coração para dar, vai lá fazer uma visita, contribuir com esta ONG de São José na Grande de Florianópolis. Eu assisto e fico emocionado. Me criei também, assim, em ONGs, em projetos sociais que eram desenvolvidos por voluntários. Aprendi muita coisa, viu? Inglês, italiano, tudo isso com a participação, a doação de outras pessoas que são esses voluntários. Então me emociona muito e a partir de agora a gente está aí junto também nessa causa. E relembrando, se você tem uma iniciativa aí na sua cidade que merece destaque, manda para a gente que a gente vai visitar. E aí